Ok, pessoal, vamos lá ver um pouco sobre a farmacologia dos antivirais. Vamos lembrar como é a estrutura dos vírus? Bom, o vírus tem uma organização extremamente simples e isso é o que dificulta tanto o combate das doenças transmitidas através de vírus. O vírus basicamente é um material genético, né? Você tem aqui dentro dele, você tem no caso aqui, está mostrando o RNA, mas o RNA também pode ser DNA. Então, você tem um DNA ou RNA, um dos dois, dentro de um capsídeo, de uma capa de proteína. E nada mais, não tem organela, não tem ribossomo, não tem complexo de Golgi, não tem vacúolo, não tem membrana, não tem parede, não tem nada. É simplesmente, então, o material genético e uma capa de proteína, tá? Uma capa de proteína. O que diferencia os vírus? Na verdade, claro, que é o conteúdo genético, esse DNA e RNA, normalmente esse material genético é pequeno, ele não tem muitas informações. As informações que ele contém, na verdade, é específico para fazer cópia dele mesmo, né? Cópia tanto do seu material genético quanto do seu envoltório. E, eventualmente, tem umas glicoproteínas aqui, ó, que eu estou circulando. Essas glicoproteínas é elas que vão reconhecer a célula hospedeira. Então, é o seguinte, todo vírus, ele só consegue se multiplicar dentro de uma outra célula, tá? Dentro de uma célula. Então, o vírus, ele parasita a célula. Ele pega, ele entra na célula, coloca o seu material genético e essa célula começa a trabalhar para o vírus, para fazer cópia desses vírus aí. E aí, depois, essa célula é rompida para liberar novas partículas virais que vão contaminar outras células. E a especificidade é dada a essas glicoproteínas que aparecem aqui na superfície. Tá legal? E aí, não tem muito mais do que falar isso, não, né? Você tem a classificação dos vírus conforme a sua forma. No caso, né, do tão falado do coronavírus, é muito parecido com esse aqui, ó, do vírus da gripe, o vírus da influenza, né? É, essas pontinhas, né, que a gente observa aqui nas figuras, são as glicoproteínas de reconhecimento da célula hospedeira. Os vírus, então, eles serão classificados em vírus de DNA ou vírus de RNA. E aqui as principais doenças, né, o vírus de DNA, nós temos os vírus da herpes, são vários tipos de herpes, adenovírus, hepatite B e os bacteriófagos, né, que parasitam bactérias. Já vírus de RNA, os mais famosos são o HIV, os vírus de influenza, né, da gripe, hepatite A, C e D. As febres hemorrágicas são vírus de RNA, como a dengue, por exemplo. A zika também é um vírus de RNA. E o vírus da raiva. E pra conseguir passar pra vocês as informações sobre a ação dos medicamentos, vamos dar uma olhada nesse processo, que acredito que você já tenha visto isso anteriormente, mas só pra refrescar, então eu tenho o DNA, o DNA ele pode seguir pro passo de duplicação, aonde ele faz cópia dele mesmo. Então, o DNA faz uma cópia exatamente igual a ele era antes. E tudo bem. Agora o DNA, através da transcrição, ele se transforma em RNA, né. O RNA, a diferença de DNA pra RNA, são algumas, as mais importantes, é porque o RNA é uma fita simples, enquanto o DNA é uma fita dupla, e no RA eu tenho os resíduos de uracila, aquela base hidrogenada, ao passo que no DNA, no lugar da uracila, nós temos a timina. Bom, o RNA, pra que serve o RNA? Pra formar proteína, né. Proteína serve pra tudo, tanto pra parte estrutural, quanto pra parte metabólica, quando você forma uma proteína com uma capacidade metabólica, que seriam as enzimas. Então, o DNA, ou ele faz cópia deles mesmos, ou um pedacinho desse DNA, tá, não é todo o DNA, ele é transcrito pra RNA, e o RNA vai formar uma proteína. Por que eu tô falando isso pra vocês? Lembra que eu falei que tem dois tipos de vírus? O vírus de DNA e o vírus de RNA? Então, aqui é que vai residir a diferença no metabolismo e na ação dos fármacos. Pensa, como que um RNA vai fazer cópia dele mesmo? Tá vendo que essa flechinha, ela só vai e não volta? Então, o DNA vira RNA e o RNA vira proteína. Como que vai acontecer, então, a replicação de vírus de RNA? É aí que tá a questão. Olha aí, um ciclo de vida típico de um vírus de DNA. Então, aqui eu tenho... Aqui tá escrito vírion, é porque vírion é a partícula viral fora da célula, tá? A gente chama de vírion o vírus fora da célula. Então, aqui eu tenho o vírion. Aqui dentro do vírion, eu tenho um material genético pequenininho, né, um pedacinho do DNA. Ele tem aqui o seu capsídeo, e aqui ele tem as glicoproteínas de reconhecimento. Vamos dizer que isso aqui seja uma célula específica, sei lá, da garganta, do trato respiratório. Então, é um vírus que vai causar uma amidalite, por exemplo. Então, ele vai reconhecer a célula através dessa conexão de glicoproteína do capsídeo com uma outra de reconhecimento da célula hospedeira. E esse vírus, ele vai ser convidado a entrar, né? Vem aqui o processo de fusão das membranas. Essa partícula viral agora já está dentro da célula, vai lá no núcleo, coloca o pedacinho de DNA, vai lá e coloca esse DNA junto no DNA da célula hospedeira. Agora, toda vez que a célula for fazer cópias desse DNA, vai fazer cópias dos vírus também. Então, começa a fabricar cópias dos vírus e mais, né? Que eu estou simplificando bastante. A célula hospedeira, ela só fica especializada em fazer uma coisa, cópias dos vírus. Então, se essa célula produzir a muco, ela vai parar de produzir muco e vai fazer somente cópia de vírus. Depois, esse vírus vai passar por um processo de montagem, ele vai receber, então, novamente aqui, o seu capsídeo e aí ele sai lançado aqui pela célula. Essa saída, ela normalmente não é amigável, não, né? Essa célula, ela é rompida, que a gente chama de ciclo lítico, né, da reprodução viral. E aí, a célula é rompida, ela morre, né? Aí, libera as substâncias pró-inflamatórias e milhões de vírus são lançados que vão infectar outras milhões de células. Então, o crescimento é muito rápido, é exponencial. Já no vírus de RNA, precisa ter um passo a mais, tá? Então, vem aqui o vírus de RNA, vai ter esse reconhecimento, no caso que as células são os macros, perdão, os linfócitos, né, os linfócitos T, que são, por isso que ele é tão crítico, porque ele ataca justamente as células que fazem a defesa contra os outros vírus. E aí, então, esse vírus do HIV, né, ele conhece o linfócito, joga o RNA dentro da célula, só que esse RNA, ele vai ser convertido em DNA. Então, ele volta, por isso que chama, essa enzima que faz esse processo, chama transcriptase reversa. Não é um mecanismo normal nas células animais, tá? Nós não temos transcriptase reversa normalmente em situações fisiológicas. Então, o RNA, ele volta a ser DNA, aí o DNA faz cópia dele e aí, das cópias do DNA, vai surgir as cópias do RNA. Então, aqui eu tenho vários RNAs prontos para serem montados em novas partículas virais, que serão lançadas e irão infectar outras células. E sempre nessa saída vai ocorrer a morte celular. Bom, o primeiro medicamento é o aciclovir, que você conhece ele na forma com uma pomada, já que ele é bastante empregado aí no combate a herpes. Mas também você tem a versão intravenosa e por via oral. A ideia do aciclovir é inibir a multiplicação do DNA do vírus, né? E ele é específico, porque ele só vai ser ativo através da DNA polimerase, que é uma enzima que trabalha na duplicação do DNA. Mas ele só age na DNA polimerase específica de vírus, né? Que age no DNA viral. Nas outras células de mamíferos, pelo menos, praticamente não se tem relato dessa ação. O que é ótimo, porque aí você vai ter uma redução dos efeitos adversos, né? Você praticamente não observa o efeito adverso ou o efeito colateral. Então, as principais aplicações aí para tratamento de herpes do tipo 1 e 2, mas também pode ser aplicado aí para as varicelas. Os efeitos, eles são relacionados ao metabolismo desse medicamento. Então, aí nós temos aí no pacote a cefaleia, náusea, vômitos e diarreia. Isso para o aciclovir dado por via oral. E por via intravenosa, tem que tomar cuidado na velocidade da infusão, né? Ou da perfusão, melhor. Já que é um medicamento que vai ser ativamente eliminado ali pelos rins. Então, isso pode apresentar alguma alteração renal. São alterações reversíveis, então tem que tomar atenção, perguntar ali se o cliente tem algum distúrbio renal. Isso aí deve ser considerado. Os medicamentos que vão agir nos vírus relacionados com as gripes, né? O H, N, tem H1, N1, H2, N2. Eles são específicos para essa categoria. Já que, bom, deixa eu contar para vocês. O H, ele vem da palavra hemaglutinina. Eu coloquei aqui embaixo, aqui, ó, esse palavrão hemaglutinina. Hemaglutinina é uma glicoproteína que fica aqui na superfície. Então, essa hemaglutinina é um dos responsáveis por reconhecer a célula hospedeira. E são 16 tipos de hemaglutinina, que são denominados por número. Então, tem H1, H2, H3. Então, quando você tem, por exemplo, o H1N1, o vírus da gripe H1N1, é porque é hemaglutinina do tipo H1, né? E aí, falta agora entender o que é o N do N1. É neuraminidase. A neuraminidase, ela também é uma substância encontrada na superfície do vírus. É uma enzima que fica aqui na superfície voltada para fora, que também ajuda o vírus a penetrar nas células hospedeira. E aí, nós temos 9, né? Que é N1, N2, até N9. Nós temos as combinações. H1, N1, H1, N2, H1, N3, assim por diante. E todas as variantes. Ou seja, é muito grande. Fora outras proteínas que ficam ali na superfície. Por isso que é muito difícil você trabalhar com uma vacina para essa categoria de vírus que tem o H e o N. Porque você tem muita variedade. E ainda tem as subvariações, que praticamente deixam infinitas opções desses vírus atuarem, tá? Então, agora que você entendeu o que é o H e o que é o N, dá para a gente entender como que esses medicamentos vão agir. Eu tenho os inibidores de neuraminidase, né? Que é o Tamiflu, o Relenza, né? Que é o Zanamivir. O que eles fazem? Eles bloqueiam essas neuraminidases de maneira específica. Sem essas neuraminidases, o vírus não consegue penetrar na célula hospedeira. Para finalizar, os inibidores de transcriptase reversa que serão específicos para os vírus de RNA. Lembrando aquele passo que eu comentei com vocês anteriormente, onde o RNA precisa voltar para a DNA, para aí sim ele conseguir ser replicado, tá? Quem faz essa volta para a DNA é uma enzima chamada transcriptase reversa. Então, esses medicamentos inibem essa enzima, então esse RNA viral não tem como se transformar novamente em DNA. Então, vamos pegar aqui do início aqui. Nós temos aqui alguns mecanismos de ação de antivirais para vírus de RNA, tá? Bom, tem alguns que são inibidores daquela proteína de reconhecimento, que foi a categoria que nós vimos anteriormente. Dependendo ali do tipo de vírus de RNA, você pode associar esse medicamento. Aí você tem, então, o processo onde o RNA é solto. E aí você tem a passagem do RNA para a DNA, onde você tem, então, a inibição da transcriptase reversa, que está mostrada aqui nessa figura, aqui, ó. Está espalhada aqui. Transcriptase reversa, então ele vai transformar o RNA em DNA aqui, né? Ele representou o DNA com essa fita mais grossa aqui, tá bom? Então, quem são os medicamentos representantes dessa categoria? É a zidovudina e a lamivudina, que fazem parte ali do coquetel anti-HIV, né? Então, as principais aplicações são doenças relacionadas com vírus de RNA, como o AIDS, a influenza, as febres hemorrágicas e algumas hepatites. Turma, o assunto de hoje aqui terminou por aqui. E espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, me procurem. Uma ótima semana.